Fala, galera! Beleza? Aqui é o Jordão. Boa noite pra todo mundo. Bem-vindos a mais uma live jordânica diretamente do Quartel General da Igreja dos Últimos Dias Santos das Vendas Jordânicas. Boa noite pra todo mundo que tá aí no YouTube, ou no LinkedIn, ou no Twitter, ou no Facebook, ou no Instagram. No Instagram. Eu vou colocar... Galera, aqui no YouTube, eu vou colocar aqui na área de comentários o link pra entrar na live comigo. Na live comigo. Se em algum momento alguém aqui quiser entrar em vídeo. Beleza? Agora eu vou ligar aqui a live no Instagram. No Instagram. Peraí, deixa eu ligar lá no Instagram também, que é separado. Vamos ver lá. Atenção. Fala, galera! Beleza? Boa noite pra todo mundo. Boa noite pra todo mundo. Bem-vindo à live que eu não dei nome lá no Instagram, não dei nome. Que o título da live de hoje é como ser diferente quando a maioria é igual, né? Como ser diferente quando a maioria é tudo igual. Tá todo mundo igual. E quando você não é igual a todo mundo, a galera fica brava com você, né? Não é? A galera fica brava, cara. Puta, eu não tinha visto... Hoje eu vi... Eu não tinha visto aquele episódio... O episódio... Vocês viram? Lá na Vila Belmiro, parece? Um menininho, não sei de quantos anos. Foi lá assistir o jogo do Santos com o pai, não é isso? E aí o moleque tava usando a camisa do Palmeiras, do goleiro que ele gosta. Acho que é isso, né? Vocês viram? E aí o cara... Os puta de uns babaca filha da puta, uns puta de uns babaca filha da puta, covarde, covarde, queria bater no moleque, queria bater no pai, porque tava usando a camisa que não era do Santos, cara. Não era um papo desse? Quem foi que viu? Quem foi que viu? Vocês viram? Viram esse episódio? Vocês viram esse episódio? Vai tomar no cu todos esses merdas, esse... Porra, o Brasil tá foda, cara. O Brasil tá foda e a gente precisa lutar contra essa turma que, se você não pensar que nem ele, eles cancelam você, cara. Eles mandam... Eles querem te pegar. Então, vamos parar com esse papo furado. Vai tomar no cu todo esse bando de covarde, porque você, você que é de direita e quer matar os de esquerda, você é um nazista, cara. Se você é de esquerda e quer matar os de direita, você é um nazista, cara. Se você é santista e quer matar os palmeirense, você é nazista, cara. A gente tem que parar com isso. A bosta da televisão que vocês assistem, assistem. A merda das porra que vocês leem por aí tornou vocês separatistas, cara. Se não for do teu jeito, se não for da tua turma, você quer pegar os outros. Esse tipo de coisa só existe no Brasil. Só existe no Brasil. Tem gente que fala que o pior do brasileiro... O pior do Brasil são os políticos. O pior do Brasil não são os políticos. O pior do Brasil é essa separação que fizeram na cabeça dos brasileiros. Se eu não for da igreja, que você vai atrás do seu Deus, eu sou do mal. Se eu não for... Se eu não usar o cabelo, se eu não tiver a pele da tua cor, eu sou do mal. Cara, o único país do mundo, cara. O único país do mundo onde você vê um cidadão no chão e você... Que não é da... Que não tem a pele da sua cor e você passa batido e fala assim... Ah, é apenas um negão no chão e passa batido. É nesse país, cara. É nesse país. Porque até na Argentina, velho, até na Argentina, que vocês gostam de detonar, eles se chamam... Eles chamam uns aos outros de hermanos. Nós somos os hermanos. Os hermanos. Então, se o argentino vê o argentino no chão, ele levanta o cara. Se o suíço vê o suíço no chão, ele levanta o cara. Porque ele considera o irmão dele. Se o alemão vê o alemão no chão, ele levanta o cara. Só no Brasil, cara. Só no Brasil, você vê uma mulher no chão, você deixa ela quieta porque você é homem. Ou você vê um homem no chão, você deixa ele quieto porque você é mulher. Você é hétero, você vê o gay no chão, você deixa no chão porque é gay. Você é branco, você deixa o preto no chão porque ele é preto. Você é do sul, você deixa o cara do norte no chão porque ele é do norte. Só nesse país fizeram essa separação da cabeça das pessoas. E esse é o problema do Brasil, é esse o grande problema do Brasil, essa separação que levou a, como eu diria que 10% da população brasileira é branca, os outros 90% não são, levou a esse 90% de gente que não é homem, nem branco, nem de São Paulo, a se sentir excluído. Então, como a gente se sente meio que excluído, a gente não participa tanto quanto devia. Então, a gente tem que acabar com tudo isso daí e trazer todo mundo para dentro, incluir as pessoas em vez de excluir as pessoas. Certo? Como ser diferente no país onde todo mundo é igual? Por isso que eu estou falando disso, cara. Porque se você, para ser diferente, porque para você vender você tem que ser diferente, você tem medo, né, velho? Você tem medo de ser diferente, porque vem essa coisa do nosso DNA de fuder todo mundo que tenta ser diferente. Se você falar que você joga rugby para os teus amigos, eles vão achar você esquisito, porque você tem que gostar de futebol. Se você falar que você joga sinuca, vão te achar estranho. Se você falar que você joga gamão, vão achar você esquisito. Se você falar que você não assiste Big Brother, ou você não assiste A Fazenda, ou você não escuta sertanejo, né, velho? Vão achar você estranho. Você não escuta sertanejo, você escuta Marilyn Manson, aquele maluco lá. Vão achar você esquisito, né? Então, se você tiver tatuagem no braço, né, meu? Tem certas... Olha, eu tenho 14 tatuagens, né, meu? Tem certas igrejas que viram para mim e falam que eu não vou para o céu, porque eu tenho tatuagem. Em algum lugar, eles leram que se você tatuar o seu braço, você não vai para o céu. O Deus deles está preocupado com a tatuagem que eu fiz no braço, né? Então, galera... Mas tem que ser diferente. Se você quer vender mais, você tem que ser diferente. Se você não for diferente, você não vende mais. Olha o Renato lá. Brasil, o país da bolha. É isso aí, Renato Persona no YouTube. Brasil, o país da bolha. O país da bolha mesmo. Cara, só nesse país os pobres são de direita. Só nesse país os pobres são de direita. E só nesse país... Vocês nem entendem o que é esquerda e a direita. Ninguém nem sabe o que é esquerda e nem direita nesse país. E só os pobres... Só os pobres são de direita. É só nesse país aqui. E se você é de direita, nada, beleza. Vamos juntar todo mundo aí. Mas se você se acha de direita e você não tem muito onde cair duro, você é pobre, né, velho? E só nesse país o pobre é de direita. Teu cabelo estava roxo? O Marcos Rosa está perguntando. Não, meu cabelo não estava roxo, não, cara. É os filtros. Filtros do Instagram. Os filtros do Instagram deixam o cabelo roxo, verde, amarelo. Eu vou responder as perguntas do Instagram com cabelos diferentes. Então, como ser diferente num Brasil onde todo mundo é igual? Essa live que eu estou fazendo aqui e várias outras que eu vou fazer ao longo de novembro... Antes, deixa eu até falar uma coisa, né? Aqui no YouTube tem 47 pessoas assistindo. Aí no Instagram tem 43 pessoas assistindo. Eu nunca fiz uma live no Instagram. Eu nunca fiz uma live no Instagram que teve mais de 200 pessoas. Nunca eu tive mais de 200 pessoas assistindo eu falar no Instagram. É foda? Nunca. Nunca tive. No YouTube já tive bastante gente, mas já tive bastante gente. Já teve umas mil pessoas no YouTube, certa vez, certo período. No Instagram, nunca. Nunca. 44 pessoas assistindo. Nunca tive. Nunca tive. Eu não me dou com o Instagram, né, galera? Cara, eu não sou o cara, não sou o cara. Não tenho, não sou o pula-pula do caralho, então não tem jeito. 45 corajosos assistindo. Jordão falando aqui. Mas é isso aí, né? A gente não precisa ter um monte de seguidores para mudar o mundo. A gente precisa apenas mudar o mundo com a gente mesmo. Então, como ser diferente num país onde todo mundo é igual? Antes de dar algumas ideias para vocês, que você poderia também, se quiser participar, participe. Participe aí escrevendo o que você acha que tem que fazer para ser diferente. O que você acha que... O que você tem que fazer para ser diferente. Como ser diferente quando a maioria é igual. Então, vamos falar sobre esse assunto. Como essa live aqui é do Jordão, o patrocínio dessa live aqui é minha. E essas lives todas que eu vou estar fazendo aí direto é para promover a Black Friday do Vendas Cura Tudo. Pula para dentro, galera. Vendas cura tudo. E vendas cura tudo mesmo. Vendas cura tudo mesmo. Vendas cura a sua depressão. Vendas cura a falta de namorada. Vendas cura a falta de namorado. Vendas cura a falta de amigo. Vendas cura a falta de oportunidades. Vendas cura a falta de produtividade. Oi, Jordão, eu estava agora lendo um livro sobre produtividade, porque eu preciso ser mais produtivo que conselho você me dá para ser mais produtivo pega esse livro de produtividade e queima, porque está frio hoje, né galera, então queima esse livro faz a fogueira e vai vender porque se você fizer uma venda você vai ter que ser mais produtivo tá entendendo? Você não precisa estudar produtividade você não precisa estudar produtividade você precisa fazer uma venda você não precisa estudar como parar de procrastinar, se você fizer uma venda, você vai ter que entregar no horário, você não precisa estudar mudança de pensamento de cérebro, a porra do mindset que a galera da Faria Lime fica falando, né? Não precisa se você fizer uma venda diferente para um cliente diferente, você vai ter que ter um comportamento diferente você não precisa estudar disciplina como é que eu faço para ser mais disciplinado? Não precisa estudar disciplina, você não precisa até o Japão fazer meditação num templo budista para ser mais disciplinado você tem que fazer uma venda, cara se você fizer uma venda e prometer entregar amanhã às quatro da tarde você vai ter que entregar aí você vai ter que ser disciplinado sabe um outro lugar legal para você trabalhar? Você ser disciplinado focado não ter procrastinação entregar direito as paradas é o McDonald's é o McDonald's então se você se acha se você se acha desorganizado indisciplinado desfocado e todas essas porras que tem aí improdutivo larga a porra do emprego aí e vai fazer vai trabalhar na chapa do McDonald's seis horas por dia durante tem lá eles tem lá o o negócio do giro lá vai trabalhar no McDonald's cara você vai aprender a ser produtivo focado vai aprender inclusive se você estiver precisando de funcionário vai no McDonald's e aí contrata a menina que for vender para você contrata a menina cara faz um pedido grande para a menina ter que ficar processando na máquina durante um tempo e aí enquanto a menina está processando você fala assim para ela e aí minha filha quanto você ganha? ah eu aqui no McDonald's ah mil e quinhentos reais o que você acha de largar o McDonald's por mil e quinhentos reais e vir trabalhar para mim? eu pago três mil e ainda tem comissão você pode ganhar uns quinze vamos aí vender software? ah sério? sério larga o McDonald's vem trabalhar para mim porque o McDonald's é um celeiro de gente que vai sair de lá produtivo focado centrado organizado disciplinado que sabe que tem que fazer tudo direito na excelência é um lugar para você contratar gente eu sempre falo também que outro lugar foda para você contratar gente foda é o Rapp ou iFood anda aí agora a noite pela cidade quando você vê um motoqueiro fazendo uma entrega você fecha o motoqueiro derruba ele no chão e aí ele vai partir para a briga com vocês fala não, não, não não derrubei para brigar não cara eu derrubei para te contratar quando é que você ganha entregando o remédio? 12 pila? vem trabalhar para mim cara mas por quê? porque você são 11 e meia da noite você está entregando um remédio por 12 reais para ganhar 12 reais você é motivado você é muito motivado você é um PHD pobre, faminto e motivado poor, hunger and driven eu quero contratar pessoas pobres, famintas e motivadas vem, vem trabalhar comigo para vender software de gestão Rapp iFood Uber e e McDonald's são celeiros de pessoas que poderiam trabalhar para você certo? se você quiser ser diferente né galera se você quiser ser diferente porque para ser diferente no mundo onde todo mundo é igual esse é o nome da live você tem que ter tudo diferente até o esquema de contratação de pessoas enquanto o seu concorrente usa o Headhunter ou a Michael Page para contratar os mais do mesmo que estudaram na mesma faculdade tem a mesma roupa tem o mesmo cabelo tem o mesmo Apple Watch tem o mesmo papo furado você fez um derrubou o motoboy do rap para contratar beleza? então como ser diferente quando na maioria todo mundo é igual se vocês tiverem sugestões sobre como ser diferente escreve aí na área de comentários certo? olha lá lá no YouTube o Juliano está falando assim vendedor tem que falar pouco fazer perguntas objetivas e ter as melhores soluções vendedor tem que falar pouco é isso aí vendedor tem que falar pouco o que já é uma parada diferente né porque quando a gente acha quando a gente vai vender a gente acha que vender é falar né como é que você vai vender se você não falar né você tem que falar para dar nada para vender então é quanto menos você falar mais você vende vendas não é falar vendas é perguntar vendas é fazer o cliente falar você faz o cliente falar quando você faz pergunta não quando você fala quando você fala a gente dorme a gente dorme o cliente entra na sala com você ele está com o maior tesão para contar os problemas dele você começa a falar ele brocha em sete minutos ele brocha com aquele seu powerpoint de 79 slides que fica falando de você para cacete não fala nada sobre o cliente então é isso aí Juliano seja diferente em vendas cala a boca enquanto teu concorrente fala você não fala você cala a boca e você faz pergunta beleza o Rodrigo está perguntando assim lá no YouTube por que as pessoas não gostam de estudar sobre vendas o Rodrigo está perguntando por que as pessoas não gostam de estudar sobre vendas porque nós somos resultado dos hábitos dos nossos hábitos e a grande maioria da população brasileira foi habituada foi levada a pensar e acreditar que ser dono de uma empresa não é para preto não é para mulher não é para gay não é para lésbica não é para trans não é para gordo não é para baixinho não é para cara que mora na moca é só para quem mora nos jardins é só para quem nasceu no berço esplêndido é só para quem fez Dante Alighieri é só para quem fez Santa Cruz é só para quem é branco é só para quem faz estudou no seu LEP é só para quem conhece Nova York a maioria do povo brasileiro foi levada a acreditar através da merda das novelas por exemplo porque se você observar a merda das novelas da Rede Globo todas as merdas das novelas até alguns anos atrás os negros eram era o copeiro o motorista e o empresário do mal das novelas era branco o homem branco não tinha nem mulher empresária nas novelas da Globo então por muitos e muitos anos o povo brasileiro foi levado pela televisão pelas bostas da mídia a acreditar que se você não é branco e não é homem e não é de São Paulo você tem que baixar a bola você tem que ser funcionário você tem que ser algum merda que vai ganhar uma bosta de um salário num cargo de merda então cara a palavra ser vendedor ser empreendedor ela foi abolida da mídia até eu tenho 51 anos galera eu nunca vi na televisão brasileira enquanto eu estava crescendo qualquer um qualquer um pegar e falar galera vocês tem que vender vocês tem que criar suas empresas eu não vi ninguém falar isso nenhum cara não vi o Silvio Santos falar isso eu não vi ninguém da Globo falar isso eu não vi eu não vi ninguém ninguém nunca falou isso cara então vocês foram levados a acreditar que o melhor caminho é ser ganhar 2 mil reais trocar 30 dias da sua vida por 2 mil reais porque esse é o mais seguro e aí você junta uma grana compra uma casa própria fica pagando durante 60 anos uma merda de um financiamento que quanto mais você paga você paga e não diminui a dívida e você fica lá pagando por 60 anos e é isso a vida é essa e ainda torce para um time de futebol eu cresci num país que só tinha futebol inclusive eu jogava vôlei e os caras achavam que era viado vôlei é jogo de viado eu cresci ouvindo isso eu cresci ouvindo isso hoje já não é mais assim mas eu cresci eu jogava com 10 anos 11 ou 12 anos ficava fazendo assim cortadinha os caras lá esses são os viados esses são os viados os caras do futebol esses são os viados aí eu sou da turma que pegava os caras na saída então eu estava eu estava lá jogando vôlei o cara do futebol passava e me xingava eu pulava lambrado dar uma porrada na cara do cara do futebol na hora na hora eu já saia no pau todo o time de vôlei pulava e entrava em briga com os caras no futebol salão na hora na hora essas coisinhas de não deixa pra lá deixa pra cá eu cresci na época que a gente pegava os caras na saída entendeu e resolvia na hora então meu amigo o brasileiro o brasileiro não são as pessoas o brasileiro não gosta de vender porque vocês foram levados a acreditar que vendas não é pra vocês as pessoas nem sabem do que se trata e quando alguém vai falar do assunto falar que é uma coisa ruim não é legal isso não é legal geralmente quem tá te dizendo isso é quem quer mandar em você é quem quer mandar em você e ganhar de você quando eu vou dar palestra nos lugares que tá cheio de empreendedores e eu falo assim que o futuro do Brasil é ter mais empreendedores e tudo mais e tem os funcionários dos caras assistindo eu falo pra eles pedirem demissão quando eu termino a palestra os donos vêm brigar comigo pô mas você falou meus funcionários pedir demissão como é que eu vou eu vou ter uma empresa se todo mundo sair como é que o Brasil vai funcionar se todo mundo for empreendedor essa é a conversa dos caras aí eu falo assim ué então por que você não vai ser funcionário seu merda por que você não troca de lugar com seus funcionários vai você ser funcionário então seu bosta vai trabalhar você pra alguém cara então ainda tem um monte de gente nesse país que paga mal pra caralho tem um monte de empresário nesse país aí que tem 5 mil funcionários a média salarial dos 5 mil funcionários do cara é 1.500 reais o cara fala que tem 5 mil funcionários tem um monte de estar turpeiro aí cara tem um monte de estar turpeiro que fica botando banca que tem 200 funcionários próximo idiota que falar que tem 200 funcionários pra você e você perguntar qual é a média desse salário qual é a média do salário quanto você paga aí pro teu funcionário qual é a média qual o tamanho da sua folha de pagamento porque seu faturamento pra ter 2.200 funcionários qual que é é 2 bilhão não é 2 bilhão você fatura você fatura 2 milhões por mês e você tem 2 mil funcionários e você tem uma landing rover você tem um Apple Watch você tá todo galã você não paga bem os seus funcionários mas nem fodendo então cara galera galera e eu não sou contra o capitalismo não hein olha aqui ó enjoy capitalismo tá vendo só que o verdadeiro capitalismo não é a exploração das pessoas é você falar pra todo mundo que todo mundo deve ser empreendedor todo mundo deve ser empreendedor a gente tem que ser empreendedor você pode ser empreendedor trabalhando pra alguém mas com a cabeça de eu vou ficar no lugar desse cara eu vou ficar no lugar desse cara eu vou ganhar tão bem quanto esse cara eu não vou mais ser explorado porque eu não sou branco porque eu não sou homem porque eu não eu não sou eu não torço pro time desse cara aí tudo mais beleza como ser diferente quando a maioria é igual como ser diferente quando a maioria é igual beleza então o que mais vamos falar aqui ó se vocês tiverem perguntas fica à vontade joga as perguntas aí se vocês quiserem jogar comentários joga se você quiser discordar do que eu tô falando também pode discordar não tem problema mas se você discordar de mim você vai ouvir beleza mas pode discordar então assim ó a maioria bom como eu tava falando vendas cura tudo tá na Black Friday esse mês inteiro vendascuratudo.com.br se vocês não conhecem vai lá vendascuratudo.com.br cai pra dentro todos os meus cursos de vendas estão lá dentro curso de vendas curso de gestão de vendas tá tudo lá dentro 50% de desconto durante o mês de novembro de 1.500 reais por 750 750 reais por um ano um ano 750 galera por um ano divide 750 por 12 750 por 12 o vendas cura tudo é como se fosse uma faculdade é uma faculdade tem a mesma carga horária um ano de faculdade de vendas por 750 dividido por 12 dá quanto? 100 reais por mês pra fazer uma faculdade de vendas é um preço justo galera preço justo não cobre o preço da Faria Lime não não cobre o preço do IBMEC não não cobre o preço pra trazer a elite pra cliente não não quero elite como meu cliente não quero que todo mundo possa acessar e saber tudo o que eu sei passar pra frente tudo o que eu sei eu comprei o livro Revolta de Atlas muito bom valeu pela dica é isso aí galera se você lê a Revolta de Atlas se você lê a Revolta de Atlas você fica revoltado que nem eu agora se você fica lendo um monge executivo ou esses livros bunda que tem aí os top 10 livros mais vendidos no Brasil é bunda pra cacete é só livro bunda de gente bunda e um fala bem do outro os papinhos tudo raso já é lixo vai ler a Revolta de Atlas que você vai ver fala nisso eu vou mostrar eu vou mostrar pra vocês três livros novos aqui que eu comprei recentemente eu não compro mais livro de papel eu não compro mais livro de papel compro tudo no livro no Kindle desde 2007 quando surgiu o Kindle eu parei de comprar livro de papel eu só compro livro de papel quando é um desses três que eu vou mostrar pra vocês aqui mas eu vou mostrar o do Galã aqui saída de Messi desses Galã que fizeram um livro bem legal sobre estratégia de compra e venda de uma startup ficou bem legal o livro dos caras do João Cristofolini eu conheço o João o Eduardo nunca vi na vida mas o João eu conheço já palestrou até no Epicentro moleque gente boa lançou esse livro aqui recomendo pra vocês bom ah mas você falou que não compra livro de papel é não compro mesmo eu ganhei o livro eu ganhei o livro eles mandaram o livro pra mim pra eu falar do livro como eu tô fazendo agora é João vocês conseguiram tô falando sobre o livro de vocês então legal livro legal recomendo a todos vocês agora eu vou mostrar três livros que nem é livro de negócio hein galera mas são sobre três coisas que eu sou apaixonado primeiro esse aqui no Instagram tá ao contrário no YouTube tá certo Paul McCartney Paul McCartney The Lyrics Paul McCartney Paul McCartney tá vendo ele aqui Paul McCartney The Lyrics The Lyrics olha o tamanho olha o tamanho aqui atrás no Instagram vocês não vão conseguir ler o que tá escrito mas no YouTube dá pra ler direitinho Paul McCartney fala assim The Act of Writing a Song is a Unique Experience unlike anything else I know you have to be in the right mood and start with a clear mind you must trust your initial feeling because of the beginning you don't know really where you are going então esse livro aqui é o seguinte o Paul McCartney escolheu 145 músicas que ele fez 145 músicas que ele fez ele escreveu a letra e ele tá explicando o significado das letras nesse livro aqui acabou de sair faz 5 dias que ele saiu é inglês todo inglês talvez um dia sei lá se alguém vai lançar isso aqui em português mas legal para caralho eu sou apaixonado pelos Beatles adoro os Beatles dia 25 de novembro vai sair o documentário Get Back na Disney Plus sobre o último disco dos Beatles como é que eles gravaram tudo mais eu tenho uma duas coisas pra falar pra vocês sobre esse cara aqui pelo menos duas coisas de negócios ou criatividade pra inspirar vocês sobre o Paul McCartney primeira coisa é a seguinte o Paul McCartney ele ele escrevia as músicas com o John Lennon a música dos Beatles com o John Lennon eles combinaram quando eles tinham 17 anos que eles iam fazer as músicas eles iam fazer juntos as músicas e eles iam falar que todas as músicas que eles fizessem iam ser dos dois Lennon e McCartney Lennon e McCartney é a dupla mais famosa né a gente pode até dizer que essa história de dupla né começou com os dois eles que começaram essa história de dupla na música Lennon e McCartney eles faziam as músicas dos Beatles e tal independente de quem fazia a maior parte da música eles combinaram de sempre colocar o nome dele o nome dos dois e os dois ganhavam igual os direitos autorais e tal Lennon e McCartney né agora não é o o insight a sacada legal criativa dessa história é o seguinte eles sentavam para escrever uma música porque tinha uma meta para lançar o livro o livro não o disco e aí eles sentavam para fazer uma música e eles não levantavam enquanto não terminassem a música enquanto a música não estava terminada do jeito que eles pensavam que era a melhor versão eles não levantavam da cadeira e foi assim que eles fizeram mais de 400 músicas na era dos Beatles e tal eu acho isso aí eu aprendi desde moleque eu sei essa história e desde moleque mesmo porque eu gosto dos Beatles desde os 7 anos de idade e eles que me levaram ao Iron Maiden que me levaram ao Metallica e tal e e eu encasquetei com isso daí né tipo assim quando eu tiver que criar alguma coisa eu vou sentar para criar e não levanto enquanto não criar e eu botei isso na cabeça e é assim que eu trabalho quando eu tiver quando eu tenho que criar alguma coisa eu não levanto da cadeira enquanto eu não terminar é essa esse o insight que eu gostaria que vocês colocassem na cabeça e é possível você fazer isso cara é possível qualquer coisa que seja qualquer coisa que você tenha que criar a inspiração não está vindo você não levante da cadeira fique sentado até que a inspiração venha não faça nada que não tenha a ver com o que você tem que criar essa é outra importante parada né os dois ficavam no estúdio fechado eles não ficavam no Instagram eles não ficavam vendo o livro lendo o jornal os dois ficavam ali focado 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 até o negócio sair segunda coisa sobre o Paul McCartney que é interessante é o Paul McCartney ele escreveu uma puta música foda até hoje ele faz música e ele não sabe ler partitura ele não sabe ler partitura se um dia o Paul McCartney for na sua casa você der um piano para ele tocar Hey Jude e aí você põe a partitura de Hey Jude para ele tocar ele vai tirar a partitura da frente colocar o livrinho do Cifra Club que tem aquelas cifras de violão e com as cifras de violão que ele vai tocar Hey Jude o cara não sabe ler música o cara não sabe ler música e sem ter aprendido a ler música o cara é um dos compositores mais famosos da história né o insight dessa parada aqui é para aqueles que pensam que para ser alguma coisa você precisa estudar não sei o que você precisa ter o iPhone 13 para começar você precisa ter um espaço no WeWork para começar você precisa ter sei lá cara não precisa ter nada não não precisa ter nada não para começar e é capaz de você ser um cara muito foda sem você ter nada que calamaço foda que a revolta de Atas Airend tira as amarras Airend autora do revolta de Atas Atas Shrug o livro foi escrito em 1957 falei que ia falar de três livros o segundo é esse aqui segundo é esse aqui uma das minhas bandas preferidas também Motorhead aí no Instagram fica tudo ao contrário no YouTube não Motorhead e aqui embaixo aqui embaixo está escrito assim The Rise The Rise of the Loudest Band in the World a ascensão da banda mais alta do planeta e esse livro nem é tão grosso esse livro sobre o Motorhead ele é impresso porque ele é um gibi é uma graphic novel olha aqui a graphic novel sobre a história do Motorhead olha aí é uma graphic novel legal linda padaná sobre a história do Motorhead uma das bandas que eu mais gosto e eles tinham eles eram considerados no Guinness a banda que toca que tocava mais alto e eu pude assistir o Motorhead ao vivo assisti duas vezes se não me engano três vezes Motorhead ao vivo no Brasil em uma casa fechada e era muito alto os caras tocavam muito alto é um trio mas muito alto né mas eles foram superados eles foram superados em questão de quem toca mais alto por quem adivinha quem que superou adivinha quem que superou pois é Metallica Metallica superou o Motorhead é hoje considerado a banda que toca mais alto o dia que vocês forem no show do Metallica você vai sair com aquele barulhinho vai ficar até o dia seguinte no seu ouvido é muito alto quanto mais perto você estiver do palco mais alto é muito alto e esse livro aqui é um livro novo sobre o álbum preto o álbum preto do Metallica fez 30 anos um mês atrás e aí o Metallica lançou esse livro em preto e branco sobre o álbum preto deles o álbum preto deles é um livro de fotografia preto e branco conta a história do disco então eu ia falar de 3 livros tem um quarto aqui de um cara que eu gosto pra cacete esse aqui Tarantino Quentin Tarantino é um livro sobre os filmes dele legal pra cacete sobre o Quentin Tarantino aí esse cara aí você vai falar porra Jordão mostra um livro de vendas aí mostra um livro de vendas cara eu tô mostrando pra vocês livro de vendas tô mostrando pra vocês um livro de um cara chamado Quentin Tarantino que já ganhou bilhões bilhões não milhões depois que ele vendeu nove filmes completamente diferentes pra indústria do cinema tô mostrando aqui a história do Metallica que é a banda mais bem sucedida da história do rock mostrei pra vocês o Motorhead que é a banda mais bem sucedida e de dinheiro e de sem ter nenhum momento se vendido e parado de fazer o som deles mostrei aqui o Paul McCartney cara que veio do nada que veio do nada não teve pai famoso não morou não nasceu em Londres na Inglaterra nasceu em Liverpool e é conhecido no planeta inteiro tô mostrando vendedores aqui mostrei vendedores pra vocês porque você quer que eu mostre o que pra vocês? você quer que eu mostre o livro do Flávio Augusto? você quer que eu indique pra vocês o livro do Flávio Augusto? vocês estão é louco velho não vou indicar pra quê? pra você ler um livro que mais todos os brasileiros leram aí pra quê? pra no fim você ser igual a todos eles? tem que ler livro diferente vou mostrar outro livro aqui vou mostrar outro livro dos caras mais fodas brasileiros mais fodas esse aqui Milor Fernandes aí no Instagram tá tudo ao contrário essa merda de Instagram Milor Fernandes a Bíblia do Caos olha aqui a Bíblia do Caos comprem galera Milor Fernandes já morreu Carioca do Mayer é um dos meus autores brasileiros preferidos o cara era piadista zoeiro pra cacete a Bíblia do Caos ele zoando com tudo com qualquer tipo de coisa que tem nesta porra livro escrito tiradas escritas há 30 40 anos atrás que você lê hoje e fala caralho o cara deixa eu ver quer escrever ontem? não o brasileiro é do mesmo jeito há mais de 50 anos e pelo jeito não vai mudar né galera porque essa geração que tá vindo aí depois de mim não vai não vai não vai porque tá é pior ainda né velho é mais separatista ainda é mais quer morar em lugares que tem muros mais altos e tem preconceito com relação a todo mundo que é diferente não é? então vamos que vamos galera vamos que vamos vamos que vamos então bom tem que ser diferente essa live é sobre como ser diferente num mundo aí que todo mundo é igual assina o Vênus Cura Tudo galera assina o Vênus Cura Tudo que vocês vão ficar um ano comigo nos cursos que já estão gravados nos cursos que vem aí nas aulas semanais eu vou bater na cabeça de vocês vou bater na cabeça de vocês até vocês serem bem diferentes diferentes para cacete beleza? se você não tiver um negócio onde o negócio é diferente você você vai quebrar o Sebrae tem aquelas estatísticas que falam que 70% das empresas brasileiras quebram antes de 5 anos por que a empresa quebra? porque não é diferente porque é igual aos concorrentes não está fazendo nada de diferente Jordão acontece seus cursos qual que é Jordão acontece seus cursos não entendi é uma pergunta Jordão acontece seus cursos galera meu velho está rolando a pandemia então não estou fazendo tanto evento presencial está tudo online assine o Vendas Cura Tudo torne-se membro do vendascuratudo.com.br onde você vai encontrar todos os meus cursos lá dentro beleza? a pergunta da Priscila lá no YouTube vamos ver a pergunta aqui prospecção fria por telefone como prospectar quem está começando do zero trabalhe com proteção de veículos Priscila você primeiro você tem que simplesmente por exemplo se eu não se eu começasse a trabalhar com proteção veicular amanhã eu e amanhã mesmo me jogasse ali eu tenho que fazer alguma venda porque senão não vou conseguir pagar o boleto né o que eu faria? se eu olhar pro lado não tem ninguém pra me ensinar não tem ninguém que quer falar nada pra mim eu tenho que me virar sozinho o que eu faria Priscila? eu pegaria o telefone e ligaria pra qualquer pessoa que tem um carro qualquer pessoa que tem um carro Priscila primeira coisa que você tem que botar na cabeça é o seguinte a sua vida a vida dos seus filhos se seu filho vai poder um dia ir pra Disney depende da tua coragem de pegar o telefone agora e fazer uma ligação pra quem tem um carro pra quem tem um carro se você não tem como aprender nada com ninguém eu ligaria pra uma pessoa que tem um carro pra falar qualquer coisa qualquer coisa Priscila esse negócio de proteção veicular existe há quanto tempo? já faz anos não existe? meu telefone nunca tocou com um vendedor querendo vender isso pra mim nunca recebi uma ligação de um cara de uma loja de proteção veicular nunca recebi nunca recebi se você fizer uma ligação você já vai ser diferente você já vai ser diferente e vender não é falar vender é perguntar vender não é o que que eu vou falar vender é fazer o cliente falar é fazer o cliente falar vender não é ser um robô vender é ter entusiasmo então precisa se você liga com o maior tesão do mundo se você liga com o maior tesão do mundo aí a Sônia ali no YouTube já tá falando Priscila liga pra ele liga pra ele Sônia e Priscila eu vou dar uma dica meu nome é Jordão e eu sou de vendas eu não compro nada nem tentem vender nada pra mim que eu não compro nada eu não compro nada nada essa camisa aqui que eu tô usando eu que fiz eu que fiz essa camisa sabe esse pôster aqui atrás da escola de Atenas fui eu que fiz também tá vendo esse quadro do Metallica do James foi um amigo meu que pintou tá vendo esse post aqui do Rogue One fui eu que fiz também esse Yoda que tá aqui a Yoda não foi eu não me deram de presente de aniversário eu não compro nada nem tentem vender nada pra mim eu já falei aqui quem já ouviu falar que eu não tenho plano de saúde eu não tenho plano eu eu Jordão não tenho plano de saúde eu não tenho plano de saúde faz 15 anos que eu não tenho plano de saúde quando começou a pandemia até pensei em fazer um plano de saúde vai que eu pego esse negócio e eu vou precisar de um médico melhor eu fiquei pensando faço 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 passou quase já estamos dois anos de pandemia eu não fiz o plano de saúde eu não tenho o plano de saúde meu plano de saúde é o SUS é o SUS eu fui vacinado no SUS e se eu tiver um problema eu vou pro SUS e se o SUS me deixar na maca no meio do corredor eu vou fazer uma live de lá e vou falar que eu tô no eu tô aqui jogado no corredor do hospital o Alberto não sei do que e ninguém me atende e galera olha eu tô decrépto faço alguma coisa senão eu vou morrer aqui no meio do hospital vai ser assim galera eu vou continuar sem plano de saúde e aí eu já falei isso várias vezes aí vem os os vendedores de plano de saúde tentar vender plano de saúde pra mim achando que vai conseguir e aí Jordão tem um plano de saúde mó legal fica pra você aí outro eu faço uma condição fica pra você então não adianta vender pra mim não eu tô te dizendo amanhã e se você não tem uma lista pra quem ligar você pega o telefone e diz qualquer número qualquer número começa com 9 011 987 3525 933 9 números vai cair no celular de alguém a pessoa atende você fala e aí minha amiga tudo bom entusiasmo primeira coisa você tem que vender entusiasmo primeira coisa você tem que vender entusiasmo e não e não proteção veicular e aí minha amiga como é que estão as coisas beleza quem tá falando pô você não sabe a Priscila Priscila Oi Priscila como é que tá tô bem e você tô ótima ô minha amiga você onde é que você tá agora ah eu tô eu tô em casa você tá em casa e tá trabalhando de casa então é tô fazendo home office aqui show e você como é que é você mora sozinha não não sou casada meu marido tenho marido e mas quem quer saber quem é você pô você não sabe meu nome é Priscila eu ajudo mulheres como você caso ela não tenha falado o nome né eu ajudo mulheres como você a nunca mais ter problema com o seu carro é isso que eu faço por isso que eu tô te ligando pô é que show é que tipo de problema que tipo de problema todos você não vai ter uma poranha nenhum com o seu carro é isso que eu faço ah é pô como é que é esse negócio você pode falar pô claro que eu falo posso falar sim mas o Jordão falou que eu não posso falar porque o vendedor não fala eu tenho que perguntar é quem é o Jordão que Jordão é esse é o cara aí que me ensinou a Viné ah é então o que você quer saber eu quero primeiro saber que carro você tem ah é o Maverick Maverick e você como é que é só você usa seu marido usa você vai pra onde você vende onde você usa com o tempo você rota com o tempo então você fica fazendo perguntas sobre a mulher a mulher vai falar sobre o problema dela o problema que ela tem com o carro e depois se você vê que você tem alguma coisa legal pra vender você vende se não se você vê que você não tem algo legal que vende pra resolver você indica alguém ou você fala pra ela ler um livro ou você manda manda uma coxinha pra casa dela e desliga o telefone e vai ligar pra segunda pessoa pra terceira pessoa pra quarta pessoa pra quinta pessoa e vendas é quanto mais contato você faz mais você vende beleza e para aprender as 4.443 maneiras de fazer o que eu acabei de falar pula pra dentro do Vendas Cura Tudo pula pra dentro do Vendas Cura Tudo você vai aprender Vendas Cura Tudo um ano de assinatura Black Friday 50% 750 reais 750 reais no cartão se você quiser divide 12 vezes se você quiser beleza se você quiser pagar uma parte em dinheiro uma parte no cartão você manda mensagem pra mim que a gente faz isso também você depois vai dar uma parte de dinheiro aí você paga uma parte no cartão beleza pula pra dentro pula pra dentro ao longo do ano ao longo do ano vai ter momentos onde a gente vai fazer live, mentoria aula no Zoom e onde você vai ter que vender beleza você vai ter que vender a live vai ser às duas horas da tarde fechada no Zoom com algumas pessoas membros do Vendas Cura Tudo e aí eu vou falar pra vocês vou falar assim galera agora a gente vai vender beleza todo mundo no telefone e todo mundo vendendo e aí cada um nas suas casas todo mundo entrando em contato e um ajudando o outro beleza um ajudando o outro a fazer ligações e fazer vendas porque se tem uma coisa que você não precisa se tem uma condição que você não precisa estar nesse momento é sozinho é sozinha você não precisa estar sozinho você não precisa estar sozinha resolvendo os problemas mais duros da tua vida você não precisa você pode participar de um evento como esse aqui você pode participar do Vendas Cura Tudo você pode participar de alguma outra coisa que tem aí você não precisa fazer nada sozinho você pode participar de algum lugar onde você conhece outras pessoas que estão na sua condição e aí trocando ideia com outras pessoas que estão na sua condição você vai chegar numa solução criativa para resolver seu problema com as condições que você tem tá beleza? então para ser diferente que é esse assunto de hoje para ser diferente você tem que olha lá o canal Vanzero acabou de doar 20 reais para live lá no YouTube galera do Instagram que não consegue fazer doação para live e se você estivesse lá no YouTube você conseguiria fazer uma doação canal dos Vanzeros o canal Os Vanzeros esse galã aqui ele criou um canal no YouTube chamado Os Vanzeros para ajudar a galera da van e ele doou 20 reais e também o Luiz Carlos Júnior doou 1 1 real e 99 centavos para live eu estou há 44 minutos falando eu ganhei até agora 21 reais e 99 centavos olha como é duro a vida a vida não está fácil para ninguém estou aqui falando há 45 minutos ganhei 21 reais e 99 centavos dá para comprar um saco de laranja mas está bom um saco de laranja está bom mas 1 real está bom galera se todo mundo tiver que me der 1 real já estou bem se você está se para você 1 real é pouco para mim não então eu quero 1 real deem 1 real para mim todo 1 real que está atrapalhando a sua bolsa pode passar para mim que está beleza fala Jordão quantas pessoas trabalham para você zero zero eu consultor empresarial empresarial eu não tenho funcionário cara zero eu trabalho sozinho tudo que vocês venham fazendo eu faço sozinho zero não tenho funcionário nenhum às vezes alguma coisa eu peço ajuda para algum parceiro que faz eu pago e ele se manda eu não tenho funcionário cara zero zero funcionário eu não acredito nessa história de funcionário não tenho funcionário não quero ter funcionário não quero pagar mal ninguém eu não tenho essa cara de pau de pegar e ganhar 20 mil e pagar 200 reais para uma pessoa e passar um filminho para motivar ela para ela ficar feliz com 200 reais eu não tenho essa cara de pau eu não tenho funcionário eu tenho 51 anos meu velho eu já construí quatro empresas do zero uma teve 200 funcionários outra teve 300 a outra teve 70 a outra teve uns 400 já tive um monte de gente abaixo de mim e faz pelo menos 15 anos que eu não tenho não tenho funcionário nenhum zero e nem quero ter zero zero quando eu quero preciso criar algo eu faço parceria quando eu não sei fazer algo eu faço parceria mas é zero eu sou a banda de um homem só a banda de um homem só faço live escrevo faço vídeo faço marketing faço a venda falo com o cliente faço a proposta tudo que vocês veem a meu respeito na internet eu que fiz beleza funcionário zero puta que pariu fora da curva então vamos voltar aqui para a live é o seguinte vamos ser diferente no mundo onde todo mundo é igual você o mercado o mercado é o Xande e o Gabi ajudam a lavar louça por 30 centavos por empreitada tem essa também o Xande e o Gabi aqui meus filhos trabalham eles trabalham em casa eles ajudam então por um real se der um real para o Gabi ele lava todo o chão aqui de casa por um real meu filho de nove de dez que agora vou te fazer dez raspas e restos me interessam José Luiz Gomes já escutou já ouviu falar sobre isso raspas e restos me interessam já dizia Cazuza e é isso aí raspas e restos me interessam um real joga para mim um cliente que você não gosta de atender joga para mim um vizinho chato me apresenta um cliente chato me apresenta há um produto que você não gosta de vender dá para mim há uma blusa que não serve dá para mim beleza a casa de praia que você tem dá muito trabalho dá para mim raspas e restos me interessam então olá José Luiz Gomes acaba de doar outros vinte reais vinte reais 48 minutos de live eu ganhei cinquenta reais cinquenta reais e noventa e nove centavos valeu galera então voltando ao assunto do diferenciação vocês uma um caminho para você ser diferente no teu mercado é você definir qual é o seu mercado né qual é o mercado que você trabalha pouco sabe a resposta para essa pergunta que parece besta qual é o mercado que você trabalha em que mercado você está tenta responder essa pergunta aí no 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 bate-papo tenta responder essa pergunta aí tenta responder em que mercado você está em que mercado você está em que mercado você está então é a primeira primeiro movimento rumo a se diferenciar né em que mercado você está se você falar que você está no mercado de São Paulo olha lá a Tatiana falou varejo primeira pessoa que se manifestou ali ó varejo a Tatiana falou varejo aqui no YouTube o Luiz falou manutenção de computadores então quando você fala varejo ou manutenção de computadores a Sônia falou beleza ela está no ela está no mercado de beleza o André falou ali ó mercado contábil mercado contábil mercado de beleza manutenção de computadores não são mercados essas coisas que vocês falaram são produtos são produtos ó o Rodrigo falou assim eu estou no mercado de eventos sociais o Douglas falou que está no mercado de transporte de carga aérea o outro ali falou mercado de energia livre essas respostas que vocês estão dando não são mercados essas respostas são área de beleza é é a área que você é o produto que você trabalha pet shop não é mercado pet shop é o produto que você vende eventos sociais não é um mercado é o produto que você vende é o serviço que você vende o mercado que você está a resposta tem que ser a resposta para a pergunta o mercado que você está tem que ter clientes na resposta você tem que ter clientes o Paulo no YouTube falou estou no mercado de visibilidade no Google o mercado de visibilidade no Google não é um mercado é um serviço que você faz Paulo está entendendo é um serviço que você faz você está no mercado quando você explica quando na tua resposta tem clientes a nossa amiga que falou beleza não sei a Sônia falou beleza então vou chutar aqui um mercado que a Sônia podia estar de beleza seria as mulheres que moram no condomínio Jardim Marajoara bloco 1 ao bloco 4 esse é o meu mercado as mulheres que moram no mercado no condomínio Jardim Marajoara do bloco 1 ao bloco 4 esse tipo de resposta é o caminho correto esse tipo de resposta esse tipo de resposta que eu gostaria que vocês dessem a Sônia está falando aqui área de beleza salão e cosméticos continua dando uma resposta que não é está errada está errada o Vitor falou ali bem-estar felicidade e saúde também não tem nada a ver Vitor não é esse tipo de resposta não é isso mercado não é o que você faz mercado é quem você atende mercado não é o que você faz mercado é quem você atende a Tatiana está falando distribuidora de alimentos distribuidora de alimentos não é um mercado distribuidora de alimentos distribuição de alimentos é o que você faz o que você faz é distribuir alimentos mas você não está no mercado você não falou que mercado você está a tua resposta podia ser a Tatiana eu estou no mercado de entregar alimentos no bairro, na rua José Paulino no bairro do Brás para as padarias da rua que são 12, tem 12 padarias na rua José Paulino e eu entrego alimentos para essa turma, esse é o mercado que eu estou as 12 padarias do José Paulino beleza? para você se diferenciar no mercado, primeiro você tem que definir o mercado, enquanto você não definir o teu mercado, e o mercado não é o que você faz, o mercado é quem você atende o mercado é quem você atende o Douglas está falando lá eu ajudo clientes do sul e do sudeste a atender seus clientes do norte e do nordeste com mais velocidade e segurança essa frase aí Douglas, é frase marqueteira e genérica, que não quer dizer nada não deixa claro quem você atende e não deixa claro que mercado você está quando eu comecei nos anos 80 os velhos aqui devem lembrar lá atrás, antes da era da internet em toda esquina aqui em São Paulo famosa você estacionava o carro no sinal vermelho vinha um cara um vendedor ambulante vendendo pôsteres de mapas do Brasil eles vendiam toda esquina na cidade de São Paulo na Faria Lima na Paulista na Praça da Sé tinha alguém vendendo um pôster do mapa do Brasil enorme um mapa do Brasil enorme porque todas as empresas na época tinham um mapa do Brasil numa parede na área de vendas era comum você ver um mapa do Brasil numa parede numa área de vendas e marketing e era comum você ver nesse mapa do Brasil um monte de pin um monte de pin grudado ali mostrando o que o quais são os onde a gente tem cliente o pin vermelho se referia aonde a gente queria ter cliente e não tinha o pin amarelo era quem a gente estava trabalhando o pin verde era cliente que a gente já estava vendendo por exemplo então eu tinha um mapa gigantesco você conseguia ver todas bem assim era o Google Maps gigantesco na parede cheio dos pins coladinhos lá esse tipo de coisa se perdeu esse tipo de conceito se perdeu agora nessa era você vê pelas respostas de vocês se perdeu vocês não estão em mercado nenhum vocês estão dentro de casa oferecendo o que vocês não estão nem oferecendo vocês estão dizendo para os outros vocês fazem para ver se alguém vira teu cliente se perdeu completamente essa noção de contato com pessoas contato com mercado se perdeu se perdeu se não tiver o teu mercado é teu Instagram teu mercado são vocês são mais preocupados com o número de fãs que vocês vão ter no Instagram até o final do dia ou quantas pessoas dão like no post do que quantos clientes estão ativos na tua empresa quantos para quem que você vai entrar em contato amanhã quem você vai vender você está mais preocupado com que conteúdo você posta no Instagram do que fazer follow up numa cotação que você enviou sete dias atrás e até hoje você não fez follow up está foda o negócio está bravo então para você se diferenciar dos seus concorrentes você tem que definir o mercado beleza fica aí de lição de casa definir o mercado que mercado que eu estou e que mercado que você está deixa isso muito claro para você e aí você vai ampliando vai ampliando vai ampliando o seu mercado e aí quando você definir que você está no mercado de ajudar as mulheres que moram no edifício Jardim Marajoara bloco 1 ao bloco 4 você vai acabar descobrindo quem além de você que faz algo parecido com o que você faz também está tentando vender no caso ali da Sônia beleza para essa mulherada você vai conseguir descobrir que você vai ligar na menina do quarto andar e ela vai falar que não ô Sônia eu não estou afim não porque a Maria já faz o meu cabelo Maria que Maria a Maria sabe aquela Maria que tem aquele salão então se você entra em contato com a turma de um mercado você vai vai descobrir quem são seus concorrentes descobrindo quem são seus concorrentes você vai conseguir fazer uma planilha e esse o que eu vou falar agora é o único momento você tem que se preocupar com a concorrência depois desse momento esquece a concorrência vão trabalhar mas nesse existe um momento que sim você tem que conhecer muito bem a sua concorrência muito bem a sua concorrência então é a Maria é o Pedro é o João que também tiveram a mesma ideia que eu de vender para a mulherada desses quatro prédios do Jardim Marajoara então aí você deve fazer uma planilha e colocar o salão da Maria e do Pedro e do João e o que eles oferecem e o que você oferece eles vão na casa das pessoas sim você vai sim eles ficam quanto tempo 40 minutos você fica quanto tempo 20 eles eles lavam o cabelo da pessoa sim você também sim eles lavam com o que shampoo neutroxingling sim você lava com alemão então já está diferente eles lavam quantas vezes duas você lava quantas vezes duas e ainda faz massagem já está diferente depois da lavagem você deixa um avental para a sua cliente eles deixam não depois da lavagem você faz uma massagem na cabeça da pessoa sim eles fazem não então uma vez definido o mercado você descobre os concorrentes aí você tabela os caras para ver o que eles estão fazendo que você não faz para você pensar se faz ou não faz porque fazer diferente dos dois três caras que estão atuando no mercado que você está atuando já é o suficiente para ser diferente estão entendendo galera porque se você quiser se você continuar achando que você está no mercado de beleza você nunca vai conseguir se diferenciar de verdade porque você vai achar que você está concorrendo com todo mundo você vai achar que a sua concorrência são 25 mil pessoas que trabalham com beleza você vai achar que sua concorrente é a natura e aí você vai ficar tão vai se achar tão pequeno que você vai querer não fazer nada você vai abandonar o seu sonho da beleza porque é muito grande o concorrente sabe então para você não ter essa depressão e não abandonar e desistir você tem que diminuir o mercado para o tamanho que você consegue abraçar aí você vai ver que não tem tanta concorrência assim e aí você vai mapear a parada aí beleza esse assunto do ser diferente do mercado que você definiu é como se fosse uma outra analogia para se fazer é como se fosse um tabuleiro de xadrez o tabuleiro de xadrez tem 64 64 casas o tabuleiro de xadrez então a torre ela anda para lá e para cá o bispo anda diagonal o cavalo anda e L cada peça tem uma função cada peça tem uma tem uma casa no mercado então você definido o mercado você bota lá as peças você vai acabar se você conhecer a concorrência vai acabar vai acabar chegando a conclusão que o teu concorrente é como se fosse a torre e você não consegue ser a torre então você vai ser o cavalo você vai se movimentar de uma maneira diferente da torre para quem sabe jogar xadrez eu jogo xadrez todo dia galera eu jogo xadrez todo dia desde os 6 anos de idade eu tenho 51 eu jogo xadrez há 40 anos 40 anos eu jogo xadrez e e todas as peças são importantes você pode ganhar o jogo com o peão você não precisa ter a dama você pode perder a dama no começo do jogo e ainda ganhar o jogo do cara que tem a dama então é só saber usar as peças cada peça tem a sua função todas são importantes então é eu lembrei de um cara eu estava eu estava fazendo umas anotações para falar algumas coisas para vocês hoje eu entrei não sei aonde que eu estava pesquisando não sei onde eu estava na pinterest eu estava vendo o negócio de tatuagem e aí tinha um banner de um cara que estava escrito assim nós somos especialistas em todo tipo de tatuagem esse é o slogan do cara nós somos especialistas em todo tipo de tatuagem essa frase não tem nada a ver nós somos especialistas em todo tipo de tatuagem nós somos especialistas em tudo não existe não existe e essa frase nós somos especialistas em tudo não dá para o cliente entender o que você vende e eu não vou acreditar que você é capaz de fazer todo tipo de tatuagem então, quando vocês simplesmente resumem o que vocês fazem em beleza em tributação eu faço campanha no facebook eu sou contador olha aqui o vanzeiro sou contador especialista em transporte de passageiro e turismo sou contador especialista em transporte de passageiro e turismo não fala tanto não fala tanto sobre a entrega que você vai fazer a frase do vanzeiro sou contador especialista em transporte de passageiro e turismo é legal para você colocar numa placa de inox e deixar na parede do seu escritório para quando a sua avó entrar na empresa achar que você é foda mas essa frase não serve para nada não resolve nada porque não mostra o que você entrega há pouco eu fiz um post no instagram quem viu o post do instagram que eu coloquei há pouco que era sai mindset e entra mind 8 quem já viu lá sai mindset e entra mind 8 no post depois dá uma olhada aí o primeiro item lá do mindset e mind 8 é sai venda de produto serviço de solução e entra mind 8 que seria resultado então na frase sou contador especialista em transporte de passageiros e turismo é uma frase sobre um serviço que você faz não é uma frase uma frase sobre a entrega você não mostra que você está entregando nada eu não consigo entender o que você está entregando eu não consigo entender o que você vai entregar como contador especialista o que vai levar eu não comprar porque eu não entendi o que você entrega então canal meu véio o que você entrega e aí essa frase da entrega você consegue pensar o caminho para você chegar nessa frase da entrega é você colocar o verbo ajudar coloca o verbo ajudar no início da frase que vai te ajudar a descobrir o que você entrega eu ajudo o dono de uma empresa de transporte de passageiro a resolver o que o Rodrigo está perguntando no Instagram como como deveria definir meu mercado como que eu deveria definir meu mercado você deveria definir o seu mercado baseado no que você sabe fazer no que você sabe fazer muito bem feito de preferência no que em quem você quer atender em quem você quer atender porque cara galera tem gente que que não vai bater com você o teu santo não vai bater com o do cara para você atender um tipo de gente você tem que botar terno você não quer botar terno por exemplo então você define o seu mercado a definição do seu mercado é você definir você vai ter que fazer uma escolha baseada em o que você gosta de fazer o que você sabe fazer quem você gosta de atender essa coisa que você sabe fazer e que você gosta de fazer ele já tem alguém fazendo já tem alguém fazendo nesse lugar onde você vai definir como seu mercado se já tiver alguém fazendo vá mande ver se não tiver ninguém fazendo então galera pode ser que não seja legal fazer sabia sabia galera porque essa história de ser o inovador ser o primeiro cara a fazer é legal só é uma frase que fica legal só no na boca do guru de autoajuda viu porque todos os caras fodas que vocês conhecem não foram os primeiros não foram os primeiros eles foram os terceiros os quartos os quinze o google por exemplo que para vocês é o parece que nasceu junto com a internet quando o google apareceu o yahoo o yahoo era o google na época o yahoo era o mecanismo de busca mais foda da paróquia todo mundo usava o yahoo quando o google apareceu todo mundo zombou do google todo mundo falou para que a gente usa do google que google é esse cara todo mundo usava yahoo e estava feliz com o yahoo aí o google apareceu e o resultado de busca do google na época em comparação do yahoo era diferente você pesquisava no yahoo e aparecia uma coisa você pesquisava no google aparecia outra coisa e o que aparecia no resultado de busca do google era mais legal do que aparecia no resultado de busca do yahoo e aí uma coisa leva a outra onde está o yahoo hoje yahoo foi comprado pela microsoft e virou o que o yahoo nem sei eu nos anos 90 eu entrava no yahoo todo dia eu não entro no yahoo há nem sei quanto tempo deve fazer uns 10 anos que eu não entro no yahoo.com.br nem lembro a última vez que eu entrei no yahoo o antônio tinha alta vista alta vista existia o alta vista inclusive na época então voltando a pergunta como você define o seu mercado você tem que depois você viu o que você gosta que você sabe você tem que dar uma antes de fazer você tem que dar uma pesquisada tem que realmente ir até ali tem gente fazendo tem gente ganhando dinheiro com isso esse tipo de coisa é viável e de preferência tem que ter alguém fazendo cara tem que ter alguém fazendo que você não seja o primeiro você não precisa ser o primeiro você precisa ser o diferente você precisa fazer diferente do que estão fazendo lá você precisa fazer diferente para fazer diferente você vai fazer o que eu já falei aqui vai lá mapear o que a galera já está fazendo para ver o que você vai fazer de diferente aí eu fiz uma lista aqui de várias coisas também que vocês podem olhar observar para ser diferente então uma delas é preço aí o Daniel no youtube escreveu fugir fugir de preço fugir de preço não não fuja de preço o preço é uma das maneiras de você se diferenciar então você entra você define o mercado você define o radar onde você vai trabalhar certo aí você você olhou lá que tem um concorrente que está vendendo a 100 reais você tem que entrar diferente então o seu preço pode ser 50 reais ou 150 reais o seu preço não pode ser 100 reais você não pode fazer o preço que o mercado está fazendo que é um grande erro que muita gente comete você entra no mercado onde já tem 3, 4 caras você vê o preço dos caras e faz o mesmo preço deles por que que eu vou olhar para tua cara se o teu preço é igual a turma que eu já faço negócio o preço chama atenção galera preço chama atenção o preço pelo preço já é um jeito de você ser diferente já é um jeito de ser muito diferente se você vai numa está morrendo de fome você desce aí você passa a frente de uma padaria e tem um banner escrito lá prato PF 75 reais o que que você vai pensar 75 reais um prato PF dessa padoca o que que porra é que tem de diferente nesse prato para eles cobrarem 75 reais aí no mínimo você vai entrar na padaria e perguntar para o cara e meu o que que tem nesse prato aqui custa 75 reais ah meu amigo esse prato aqui ele é feito com o peixe fresco ele é quem faz aqui é um cara formado em Harvard vai ter umas ostra que a gente acabou de catar no mar você ele vai falar umas 4 5 coisas diferentes os talheres que você vai usar são da rainha da Inglaterra o chefe que faz o prato ele traz para você e conversa com você para ver se você gostou se você não gostou ele faz de novo então se você não sabe como se diferenciar o preço já é um caminho para você se diferenciar já é um um dos caminhos para você ser diferente tenha a coragem de cobrar 3 vezes mais ou de cobrar 3 vezes menos vocês já viram isso vocês veem vocês veem essas coisas do 3 vezes menos todos os dias todos os dias chega alguma alguma empresa nova nesse país e chega cobrando mais barato não é mesmo agora a gente está na uma das guerras quem está vivendo é do streaming dos serviços de streaming chegou a Netflix a Netflix inventou o streaming quem que apareceu depois da Netflix apareceu apareceu os piratas agora está chegando a turma quem é que chegou HBO Max agora tem a Disney Plus tem a Paramount tem quem mais quem mais tem tem mais outras aí tem Star Plus tem a Google a Google a Google não a Globoplay tem a Prime Amazon Prime porra Amazon Prime cara quanto custa Amazon Prime última vez que eu vi é 9 reais o Prime da Amazon está 9 reais e a Amazon você assiste filme música não é? é filme música livro e ainda tem frete grátis Amazon Prime por 9 reais 9 reais por mês quanto que é a Netflix a Netflix acabou de aumentar o preço aí vocês falam assim porra como é que a Netflix aumenta o preço enquanto a Amazon está baixando o preço porque é o que eu acabei de falar na Netflix deve ter feito uma reunião e como todo mundo está chegando oferecendo um preço mais baixo eles devem ter chegado à conclusão que para se diferenciar eles vão aumentar o preço eles vão aumentar o preço e aí eles vão melhorar o serviço aí eles vão melhorar a entrega vão fazer novas coisas enquanto vai estar todo mundo se matando para entrar no mercado porque esses 9 reais da Amazon Prime eles não vão conseguir segurar por muito tempo daqui a 2 anos essa bolha essa bolha explode todo mundo que está dizendo que é baratinho é para pegar a gente você já viu esse filme você está na TIN aí você vai na Vivo os caras baixam o preço 6 meses depois a conta explode então é estratégia de entrada em mercado ou muito mais barato ou muito mais caro então o preço já é uma das é uma das paradas para você se diferenciar uma outra coisa que você pode usar para se diferenciar galera antes disso merchan merchan vendas cura tudo vendas cura tudo vendas cura tudo aqui no Youtube a galera está vendo o sticker passando aqui embaixo vendas cura tudo nesse mês de novembro pela metade do preço 750 reais 750 reais 750 reais você pode pagar no cartão em 12 vezes você ficar um ano estudando vendas comigo faz a conta 750 dividido por 12 dá uns 150 reais por mês sem estudar vendas cancele todos os serviços que você tem um monte de gente pula-pula que não fala nada com nada e só fica no vendas cura tudo porque a promessa que eu prometo a vocês é que você só vai ver conversa prática qualquer pergunta que você fizer para mim vai vir uma resposta prática que você consegue entender o que eu estou falando e consegue aplicar o que eu estou falando como eu acabei de falar o que eu ensino o Galan está perguntando ali no Instagram o que eu ensino eu ensino você a vender eu ensino você a vender sem você vender a sua própria alma eu ensino você a vender sem baixar o seu preço eu ensino você a vender o seu valor eu ensino você a vender para produtos, serviços ou solução eu ensino você a vender para pessoa física ou jurídica vendas cura tudo ponto com ponto BR eu ensino você a vender pelo LinkedIn pelas redes sociais usando o marketing eu ensino você a vender usando o telefone usando proposta usando criando produto que se vende sozinho eu ensino você a vender serviço eu ensino você a que mais fazer marcar reuniões fechar negócio eu ensino você a negociar eu ensino você a vender meu amigo e quando você aprender a vender você não vai mais precisar do seu pai você não vai precisar do dinheiro da sua mãe você não vai precisar mais do dinheiro da igreja você não vai precisar do dinheiro do governo você não vai precisar do dinheiro do seu marido você não vai precisar do dinheiro do seu irmão tá entendendo? você vai conseguir se virar sozinho vendas cura tudo, vendas vai salvar a sua vida vendas cura tudo.com.br cai pra dentro e aí imagina um ano desse tipo de conversa através de cursos ultra práticos pra você tocar o pau hoje eu fechei, venda de 2 mil em 5 minutos obrigado Jordão, você é top então eu ensino a fazer esse tipo de coisa você vender 2 mil, 200 mil 2 milhões em 5 minutos ensinando a você como fala quanto é o curso, como funciona live, mentiria, mentoria ô meu velho, vai aí vendas cura tudo.com.br vai lá, vendas cura tudo.com.br são cursos gravados já tá tudo gravado tem um monte de coisa gravada vendas cura tudo.com.br você vai ver a lista do que você já vai ter acesso agora e aí começa um ano de acesso um ano de acesso, é como se fosse uma Netflix tá tudo lá gravado e durante o próximo ano vai ter novos cursos e você vai ter acesso a esses novos cursos também tem aula toda semana como essa aqui que você tá vendo só que no vendas cura tudo o sistema que eu vou usar pra fazer a live a aula não é o Instagram não é o YouTube é o Zoom então no Zoom você aparece em vídeo você consegue conversar comigo tem bem menos pessoas são grupos menores são grupos menores então você interage comigo você faz pergunta do teu negócio a gente conversa você vai fazer um monte de amizade você conversa com mais gente então vendas cura tudo.com.br beleza a outra maneira de você se diferenciar é você começa por você é você se diferenciar você pessoa se diferenciar como eu procuro fazer eu sempre procurei fazer comigo reparem que eu estou com uma camiseta aqui que eu que inventei por exemplo eu tô com a minha camiseta vocês nunca vão me ver no meu Instagram acho que um dia atrás eu bati 11 mil posts tem 11 mil posts no meu Instagram 11 mil posts no meu Instagram e eu desafio a você que tá aqui me vendo encontrar uma foto onde eu apareço usando uma camisa que tem alguma marca de moda fashion eu desafio você encontrar eu usando uma roupa que tem alguma marca marquinha Adidas Nike Abercrombie fala aí George Armani Gucci Prada eu desafio não tem não tem não tem nada disso aí e por quê? porque eu sempre quis ser diferente eu sempre quis ser diferente então você vê eu usando as minhas roupas as minhas marcas as minhas as minhas caras e bocas o meu jeito de falar o fundo dos meus vídeos é desse jeito doido aqui a metálica com o Yoda com agora aqui a escola de Atenas que é esse esse desenho é o desenho que eu mais gosto galera esse desenho aqui atrás de mim a escola de Atenas é o quadro que eu acho mais tesão na história da humanidade é esse desenho aqui feito por Rafael que está dentro de um quarto no Vaticano esse desenho é gigantesco essas pessoas todas são do nosso tamanho praticamente é enorme chama a escola de Atenas se você bugar você vai ver a foto dessa pintura na parede dentro do quarto do Papa lá que eu esqueci é João Leão não sei o que lá esse quadro foi pintado em 1509 mais ou menos o Brasil estava sendo descoberto o Rafael estava terminando essa pintura dentro do quarto do Papa lá nos 1500 ele pintou só a gente top aqui só a gente top aqui no meio da tela vocês estão vendo nessa tela tem o Aristóteles conversando com o Platão sobre o sobre a vida a filosofia e o escambau então eu podia muito bem estar fazendo uma live aqui para vocês de terno não é? com o cabelo cheio de gel sem a barba usando um Apple Watch escondendo a tatuagem atrás de mim podia ter o quadro do Peter Drucker atrás de mim podia ter um monte de Harvard Business Review podia ter um monte de revistas de exame podia ter eu podia estar mostrando para vocês aqui que eu tenho um notebook da Apple desligado mas olha aí o cara tem um notebook da Apple podia estar usando um fone de ouvido de 20 mil reais eu podia estar toda uma papagaiada aí igual aos outros mas não eu faço do meu jeito o meu jeito não tem vinheta no YouTube tem 1600 vídeos vinheta zero não tem nenhuma vinheta por quê? porque vídeo no YouTube tem vinheta o meu não tem vídeo no YouTube tem edição meus vídeos não tem então eu procuro fazer tudo diferente dos outros o que eu estou querendo dizer é você você é a pessoa que tem que é o diferencial é você 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 pare se você quiser adotar esse caminho de que no teu negócio você você ser humano é o diferente você tem que aparecer mais aqui em São Paulo tem a Ultrafarma quem já ouviu falar da Ultrafarma Ultrafarma é uma rede de farmácia e todo mundo sabe quem é o veinho da Ultrafarma tem o veinho da Ultrafarma desde que a Ultrafarma começou o veinho aparece na propaganda da Ultrafarma as outras farmácias aqui do de São Paulo é o quê? Droga Raia Droga Azil Droga não sei o que lá eu a Onofre eu nunca vi o presidente da Droga Raia nem sei quem é eu não sei quem é o presidente da Droga São Paulo não conheço ninguém a Ultrafarma veio e uma maneira que ela escolheu para se diferenciar é mostrando a cara do dono e o dono aparece o velho da Havan está aí na mídia o tempo todo o velho da Havan talvez o velho da Havan seja mais famoso que a Havan provavelmente o Bill Gates botou a cara desde o começo o Steve Jobs desde o começo a Luisa do Magazine Luisa está aí desde o começo mostrando a cara o Abílio Diniz desde o começo mostrando a cara o Wake Batista desde o começo ele botou a cara dele lá então você é o diferente não tem ninguém como você se você escolher aparecer e de um jeito seu próprio você vai diferenciar a tua empresa o velho da Havan o velho da Havan ele fez as roupas dele também ele está sempre de verde e amarelo onde você vai comprar aquele terno verde? ele que mandou fazer aquela camisa amarela foi ele que mandou fazer então ele está sempre ele é diferente em tudo ele rapou o cabelo ele fala de um jeito diferente então um caminho para você ser diferente é você aparecer porque não tem duas pessoas iguais a você às vezes eu falo eu brinco assim que se por exemplo se eu fosse gago se eu fosse gago eu ia eu ia continuar gago galera eu não ia consertar minha gaguez não eu ia estar aqui fazendo live gago vocês iam morrer de rir e eu ia ficar gago gaga 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 eu ia ter uns 1500 vídeos no youtube gaguejando e às vezes falando às vezes gaguejo às vezes fala às vezes gaguejo ia ser conhecido como se vocês iam falar com os amigos se já viu os vídeos daquele cara que fala de vendas e ele todo gago o gago das vendas é capaz de até registrar sim esse youtube.com barra o gago das vendas talvez esse fosse o nome do meu canal o gago das vendas se eu tivesse uma verruga enorme aqui no nariz eu não ia tirar verruga não eu ia zoar com a própria verruga e talvez meu canal se chamar youtube.com barra o cara da verruga no nariz o vendedor da verruga o vendedor da verruga esse seria o meu instagram vendedor da verruga então porque ter uma verruga no nariz e dar risada dela é o que torna você diferente aí você vai tirar a verruga você vai consertar seu nariz pra ter o nariz da Jennifer Aniston você vai fazer um implante pra ter o cabelo do Brad Pitt você vai na George Armani pra comprar roupa do que o George Clooney usa você vai ler o livro que os caras da Faria Lime tão lendo pra que velho pra no final você ser o que cara você ser uma cópia dos outros pra você ser no final o que velho uma pessoa que abandonou seus próprios valores nem fudendo nem fudendo é o Marcos tá lembrando ali se até o Leme tinha duas verrugas pois é o Leme do Motorhead tinha uma verruga gigantesca aqui e ele podia ter muito bem tirado e aqui na eu já li a biografia dele ele fala falam que eu podia tirar a minha mulher as mulheres que eu pego você não tira você tem maior grana você podia consertar seu nariz você podia tirar a verruga ele sempre falou vou tirar o caralho essa verruga me representa eu olho pra ela eu lembro quem eu sou de onde eu vim e o que eu fiz de errado pra ter ela então não vou abandonar isso não então a outra maneira de você se diferenciar é você é você é por você e não é apenas você você, seus funcionários a equipe que você contratar que também tá sempre aparecendo sempre dando as caras pra bater no estilo dela no estilo de vocês outra maneira de você se diferenciar é você através do seu marketing do seu jeito de vender você transmitir você ser consistente e transmitir muita confiança consistência e confiança se você demonstrar isso na sua comunicação você vai ser diferente dos seus concorrentes consistência e confiança consistência de tá lá todo dia todo dia chuva sol você tá todo dia usando a mídia que você prefere você tá todo dia no whatsapp você tá todo dia no instagram você tá todo dia mandando e-mail você tá todo dia ligando você tá todo dia no semáforo aqui eu moro em Alphaville eu moro em Santana e Parnaíba e na época da eleição tem uma mulher aqui que é candidata a vereadora ela é toda a cada quatro anos essa mulher é candidata a vereadora eu acho que ela eu não voto nessa mulher eu nem sei que ela é mas ela na época da eleição faltando três meses pra eleição ela fica plantada num lugar aqui numa passagem de centenas de carros ela fica do lado de uma lombada onde todo mundo tem que parar uma lombada alta todo mundo tem que parar na lombada e ela fica do lado da lombada na calçada segurando a placa dela com a foto dela dizendo qual o número dela e todo carro que ela para ela sorri toda bonitinha ali de óculos escuro seis da manhã segurando a placa com o nome dela o número dela do lado da lombada do lado da lombada ela não fala nada ela sorri para todos os carros que passam e não sei quantos votos que ela ganha se alguém votar nela porque ela está ali mas eu vejo essa mulher já faz uns doze anos eu acho ela deve ela deve ganhar uns votos aí ela não sei se ela foi eleita nem sei mas ela está ela fica parada ali eu lembrei disso porque ela é consistente ela é consistente no marketing na venda dela então ser consistente é um fator de diferenciação porque a maioria dos vendedores dos marqueteiros eles se acham chatos e uma hora eles param a abordagem eles param o cara manda três, quatro e-mails e para de entrar em contato para não encher o saco inclusive os pseudo guru do marketing brasileiro ensinam essa técnica para os pangaré a técnica de você mandar quatro mensagens e mandar a quinta mensagem falando assim ah eu vi que você não abriu minhas mensagens então eu acho que você não quer fazer negócio comigo eu vou tirar você da lista eu vou tirar você da minha lista para não te atrapanhar já viram já receberam essa mensagem dessas bundas esses bundas que fizeram esses cursos bunda com os caras bunda mande quatro mensagens na quinta você fala eu vou tirar você da lista eu vou tirar você da lista se você não responder agora eu tiro você da lista tira eu da lista cara eu nem quis entrar na tua lista o cara pegou meu e-mail roubou de algum lugar meu e-mail inclusive eu recebo e-mail desses panacas o dia inteiro esses panacas nunca fiz um curso nenhum desses panacas que vocês conhecem com mais de um milhão do seguidor eu tô na lista desses bunda aí eles ficam mandando essas mensagens e depois vem essa aí aí você não lê minhas mensagens vou tirar você da lista tire tire eu da lista se eu respondo que fodeu se eu falar qualquer coisa que aí que fode tudo aí que eu entro na lista do cara mesmo mas eles não tiram da lista não vai um novo lançamento desses merda lá vem as quatro mensagens com os quatro vídeos e aí vem o quinta mensagem você não viu meus vídeos vou tirar você da lista e ele não tira você vê ali que é só uma automação de merda de uma cadência de bosta que aprendeu com um guru de merda que pede pra todo mundo fazer a maior merda com os clientes então não é pra fazer isso galera é pra você ser consistente se for necessário e talvez seja você enviar 76 mensagens todo dia sete da manhã que seja que seja 77 mensagens todo dia sete da manhã mas para não parecer o chato das sete da manhã você pode ter sempre uma coisinha diferente né ó mas eu vou dar uma dica por exemplo se você ver que saber a taxa do dólar é uma coisa legal para o seu cliente você podia todo dia sete da hora da manhã mandar a taxa do dólar pro cliente todo dia sete da hora da manhã você manda a taxa do dólar pro cara como a taxa do dólar muda todo dia a mensagem que você vai mandar pro cliente muda todo dia e todo dia você é o cara que manda a taxa do dólar já é legal qual a informação por exemplo você descobre que o teu cliente um cliente teu gosta de ler um jornal todo dia de manhã ele fica meia hora lendo as notícias da Folha de São Paulo você podia fazer o que? assinar a Folha de São Paulo ler antes dele resumir as melhores notícias e enviar pro cara o resumo da capa da Folha de São Paulo às sete da manhã todo santo dia só fazer isso só fazer isso com isso você vai estar criando credibilidade você vai estar criando você vai estar antenado nas coisas que o cara tem que se importa vai estar criando confiança vai estar criando relacionamento está plantando pra colher consistência e a outra parte da moeda é confiança confiante ser uma é transmitir confiança é ser uma pessoa que acredita em si mesmo confiante em si mesmo na sua comunicação como que você faz isso? colocando umas puta de umas fotos legal umas fotos top o teu site ser bonito pra cacete quando você for fazer um vídeo porra fazer um vídeo foda bem feito quando você mostrar a sua recepção ela ser foda muito bem pintada feita cara quando o cara vem aqui o café é o café mais foda do caralho um café top café meia boca a tua roupa não é qualquer roupa o teu cabelo você está sempre arrumado confiança transmitindo que você é confiante você parar de você mesmo tirar suas fotos aí olha aqui se a gente ver aqui pelo instagram e pelo youtube se eu ficar olhando vocês pelas fotos de vocês no perfil de vocês é terrível 90% das fotos de vocês nos seus instagrams e nos seus youtube são horríveis as fotos são terríveis foram vocês mesmos que fizeram tem foto que está sem cor tem foto que vocês estão de lado tem outro aqui que está sem camisa de lado com óculos escuros o outro tem lá na praia eu estou vendo lá a água não vejo ele o outro não põe nem a foto dele bota a foto da marca dele o outro tem gente aqui que tem foto com quatro pessoas eu não sei qual das quatro pessoas é você os quatro estão na foto sei lá quem é você então contrate um fotógrafo tem um monte de fotógrafos tem algum fotógrafo agora hoje aqui galera tem algum fotógrafo nesse momento no instagram ou no youtube apresente-se e faça uma proposta para a galera meu velho faça uma proposta para a galera fala assim galera eu sou fotógrafo eu sou fotógrafo eu moro no gaxi e eu posso fazer uma foto foda para vocês aqui meu telefone é esse quem tiver na live do Jordão agora e entrar em contato comigo até a meia-noite eu faço uma proposta foda para fazer a foto de vocês ainda essa semana para você botar uma foto do caralho que você está linda em todas as suas redes sociais para você começar a arrebentar e passar que você confia no seu negócio o Rodrigo Lana lá no youtube está dizendo que ele é fotógrafo Rodrigo Lana é fotógrafo ele está dizendo que ele é fotógrafo vamos ver o que o Rodrigo Lana vai propor para a turma do youtube vamos ver eu levantei a bola se o Rodrigo Lana vai cortar aí é com ele olha lá o Rodrigo está falando vamos fazer uma sessão de fotos mora em Belo Horizonte olha lá Rodrigo Lana no youtube ele é de Belo Horizonte eu posso fazer uma foto para você você não precisa pagar nada eu te dou uma foto para o seu perfil olha aí Rodrigão dando para receber é isso mesmo era da generosidade tem que dar para receber vai fazer a primeira foto de graça vai criar amizade e vai vender mais para os caras então Rodrigo Lana de Belo Horizonte não colocou o telefone olha Rodrigo coloque seu telefone aí coloque como é que a galera entra em contato com você tem um cara aqui de Belo Horizonte se oferecendo tem um cara de Belo Horizonte se oferecendo e se você que está vendo a gravação dessa live depois que essa live aconteceu coloque aí o teu telefone na área de comentários que vai acabar aparecendo aí para que serve a foto o Matheus está perguntando no youtube meu velho na internet a gente não vende produto na internet vocês não vendem produtos vocês vendem fotos se eu comprar um carro através da internet é porque eu gostei da foto do carro se eu comprei um sapato pela internet é porque eu gostei da foto do sapato na internet a gente vende foto todas as nossas fotos tem que ser muito foda a nossa foto do nosso rosto e a foto do nosso produto a foto da nossa empresa a foto do nosso serviço é uma maneira de você se diferenciar beleza porque como vocês podem ver pela foto de todo mundo que está aqui inclusive esse cara que me perguntou para que serve a foto dele a foto dele é mais do mesmo então 99% de quem está aqui nesse momento está usando uma foto mais do mesmo no seu perfil e a galera você acha que a galera não clica para ver como é que você é cara a galera clica para ver como você é e aí eita cara é um moleque o cara é um moleque eu vou fazer um negócio com o moleque é uma menininha nem sei quem ela é ela põe uma foto aí o que tem a ver camarão mina está comendo camarão na foto porra é essa ela quer ser minha consultora o que tem a ver então para você se diferenciar para você se diferenciar você pode usar ser consistente e confiante se você for consistente e confiante você se diferencia porque vivemos um país onde se você tentasse se destacar as pessoas viram para você isso acontece nas nossas casas se você se arruma para sair teu pai tua mãe fala onde você vai teu marido fala onde você pensa que você vai ou sua mulher fala onde você pensa que você vai desse jeito está pensando você é quem o Brad Pitt está louco se você se arruma demais os caras jogam você para baixo teu pai sua mãe seu filho seu amigo seus melhores amigos jogam você para baixo se você vai super bem arrumado aí você tem vergonha de super bem arrumado senão você vai os caras vão te vão zoar com você fazer bullying com você não é para ser assim galera é para ir super ultra bem arrumado o tempo todo em todos os lugares e os idiotas vão falar que você está quem pensa que você é você vira para eles e fala quem eu penso que eu sou eu penso que eu sou um cara foda meu e você pensa que você é quem quem você pensa é você pensa que você é um cara fodido enquanto você pensa que você é um cara fodido com o eu acho que eu sou um cara foda então o que eu acho que eu sou eu acabo virando entendeu e o que eu acho que eu sou eu transmito os outros acabam achando que eu sou também beleza outra outra maneira de você se diferenciar deixa eu ver aqui galera já está dando a live já estamos uma hora uma hora o Rosa falando você tem que cortar o cabelo hein Jordão Jordão você tem que cortar seu cabelo o Rosa se tem uma coisa que eu não faço é fazer o que os outros querem que eu faça então eu sou do contra só porque você falou que eu tenho que cortar cabelo eu não vou cortar se você tivesse falado não corta eu cortava amanhã então é o seguinte galera vem das cura tudo esse mês inteiro Black Friday pula pra dentro fique um ano comigo aprendendo a vender ganhando dinheiro você não vai precisar de um ano pra aprender a vender viu cada parada que eu falo você já consegue aprender alguma coisa e colocar em prática cada parada que eu falo você pode porra eu vou fazer mesmo em 15 minutos 15 minutos você aprende uma coisa 15 minutos você aprende outra 15 minutos você aprende e por aí vai beleza então imagina quanto você vai aprender em um ano certo galera então bom eu vou ficando por aqui porque eu já falei bastante e obrigado a todos pela presença pela participação se der amanhã eu volto em algum momento pra fazer uma nova live e não sei que hora que vai ser se você tiver uma sugestão para tema de live manda pra mim aí aqui no instagram eu abri uma caixa perguntando pra galera sobre o que vocês gostariam que eu falasse como tema de live dê a sua sugestão se for legal eu quem sabe eu faço uma live com o tema que você sugeriu beleza galera valeu assinem o Vendas Cura Tudo pula pra dentro vão pras cabeças boas vendas pra vocês e tamo junto hein agora são 10h39 do dia 11 de novembro de 2021 se você tá vendo essa live no ano de 2423 manda mensagem pra mim aí que com certeza eu tô vivo com 459 anos de idade e continuo correndo 12km por dia porque amanhã de manhã 6h30 da manhã eu estaria ali ó correndo 12km todo dia 12km 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 beleza galera esse aí valeu braço braço aí pro youtube galera até mais galera do youtube ra pro youtube no